Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Senhor, que sois a vida que renova o mundo Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor